E tamo de volta com mais Dragon Age 2, no final galera, da resolução do conflito com Nari vs fanáticos aqui, tinha um escudo aqui que eu catei, que liberou uma quest pra Aveline, eu vou tá falando com a Meryl na casa dela, sobre o espelho que ela tem lá, e depois com o Varric, mas no próximo episódio a gente vai tá fazendo a quest da Aveline, provavelmente, simbora, vamos lá falar com a Meryl direto na casa dela, a noite tem o que? A noite não tem nada pra fazer, vamos lá, Meryl Home, Vamos falar com ela sobre esse tal espelho que ela tem dentro de casa, eu fiquei curioso, porque ela tem um Eluvian Oh louco, eu não vou flertar com ela Não tem reflexo, eu vou fingir que eu não sei o que é o Eluvian, o Hulk não sabe o que é Tempo, eu me lembro de um nome chamado, de alguém chamado Tempo, hum, vou perguntar o que é um Eluvian pra ela, Por que você trouxe ele para a cidade? O que você está tentando fazer com esse mirro? Em primeiro lugar, eu só queria encontrar Tamlin, mas... É muito longo. Tamlin provavelmente está morto até agora, se ele não já era. Mas ainda, eu sei que isso pode ajudar a minha gente. Eu posso, pelo menos, recuperar essa pequena parte da nossa heritagem. Ah, então aquela luz que a Meryl estava vendo quando a gente encontrou ela pela primeira vez, provavelmente era um fragmento do espelho, né? Ah, o espelho matou alguém. Você acha que o mirro tinha algo a ver com a desaparição da Tamlin? O ruínio que nós traçamos Tamlin estava cheio de trapos e coisas monstrosas, mas não encontramos ninguém. Sua trilha terminou nos pedidos de Aluvion. Ah, então ele entrou no espelho para sobreviver, né? Por que você saiu do seu clã? Essa coisa é o que fez a Meryl enviar a você, não é? A Meryl queria que eu destruí o fragmento que eu mantivei. Ela disse que as nossas irmãs queriam que ser esquecidas. Mas é um lugar de lembrar a Meryl para se lembrar. Mesmo as coisas perigosas. Nós discutimos. Eu... Deixei. Ela está errada. Esse mirro poderia nos ensinar muito sobre quem nós antes eram. Ela, a Meryl, não está errada. As coisas ruins do passado têm que ser estudadas também, né? Eu fico feliz ela está me mostrando. Estou seguro que você não mostraria algo tão perigoso a qualquer pessoa. Não é perigoso, eu prometo. Eu fixei, ou tentei, com a mágica do sangue. O mirro não vai perdoar qualquer pessoa. Mas não funciona. Eu tento tudo e acho que é porque precisa ser terminado com uma ferramenta especial. E uma regra em casa. E a minha clã tem uma. Ela tem sido em suas mãos por gerações. Ah, então vamos lá. Mas você está medo de enfrentar o Keeper Marathari de novo. Exatamente. Você não tem ideia, o Keeper. Eu não posso falar com ela. Nós lutamos ou falamos em círculos em torno de um outro. Ela tem um frio desesperado que torna suas boas em gelo. Por favor, me ajuda. Você vai, não é? Tá bom, eu vou ajudar você. Eu vou ir com você. Master Aranus. Eu vou encontrar um jeito de reparar você, eu prometo. Ah lá. Quest update. Update. Mirror Image. Será que tem mais diálogo? Por que o Dread Wolf? Por que a minha casa sempre é uma coisa quando as pessoas estão aqui? Bom, vamos lá. Vamos lá atrás dessa ferramenta capaz de consertar o espelho. Mas primeiro eu vou falar com a Aveline sobre o escudo que eu encontrei lá naquela parada dos fanáticos lá. The Chantry, Hawk State, Fenris Mansion. Eu não queria ter diálogo com o Visconde ou ninguém. Vamos ver se a gente consegue entrar sem falar. Oh, louco. Tem uns guardas aqui agora. Vamos lá. Vamos falar com a nossa... Aveline, encontrei esse escudo. Um pedido? Você sempre pode perguntar. Isso deveria ser um pequeno, mas eu me preocupo. Eu preciso de você dar algo ao Guardsman Donnick. Aqui, na barraca. Sem perguntas. E ele não sabe que é de mim. Ih, ela gosta do Donnick. Ela gosta do guarda. Aquele guarda que a gente resgatou, é? Donnick. Aquele que a gente pegou de um embusco. O evento que me colocou aqui. Mas isso é uma necessidade diferente do guarda e seu capitão. E você está fazendo muito ruim na parte de não perguntas. Eu não vou perguntar mais nada. Eu vou ser parceiro. Tudo bem, eu entrego. Muito bem, Aveline. Se isso significa tanto. Obrigada. E por favor, se torna para a sua reação. Tá bom. Eu aprecio isso, Hawk. Eu realmente faço. Ok, então... Nossa amiga Aveline quer que... Quer que a gente sirva de cupido. Vamos entregar para o Donnick aqui. Ou, a Aveline mandou entregar isso aqui. O guarda do Donnick. Sir, Hawk. Há algum tempo. Você está aqui na Hightown, não é? Eu acho que o capitão mencionou isso. Eu vejo o seu anjo agora e agora nas minhas patrulhas, mas... Nós não falamos. Já se recuperou? Não tem efeitos de um embusco, eu acredito. Eles me fizeram bem, eu admito. Mas eles foram pior, então eu não posso complicar. O guarda é uma boa carreira, se você estiver cuidadoso. Uma curta, se você não. E o capitão, faça certeza que nós estamos cuidadosos. Eu tenho algo que você possa querer. Tem que ter um significado, né? Guarda. Guarda. Ele... Ele não entendeu. Ele não entendeu, coitado. Mas ele vai entender mais pra frente. Vamos lá, Aveline. Vou falar pra ela. Ele reagiu bem. Confuso, quer dizer. Não vou perguntar. Tá bom, eu faço. Ela tá apaixonadinha. Ela tá apaixonadinha. Vamos falar com ela de novo. Eu tenho algo para você. Você não sabe? Uma espécie? Oh. E... E... Mãe por um verdadeiro Sr. Aveline. Próximo. Obrigado. Obrigado. Como assim? Você está fazendo isso? Eu desculpe. Eu não sei onde eu fui errado. Eu tinha uma espécie. Ele se pergou a Wesley. Foi difícil de deixar ele, mas eu fiz. Ah. Utilidade sobre sentimento, certo? Nós a vendemos, não é? Você está tomando isso um pouco de verdade. Se você não pensasse que isso me irritasse, qual foi a sua intenção? Cara. Você já superou Wesley, não é? Lá eu testei, você foi a pessoa que decidiu deixar o homem restar. Não é sobre Wesley. Você tem que me fazer muitas coisas. Algumas eu não concordo. Algumas eu estou surpreendida que eu faço. Eu não sei onde eu estou indo, como é. Replicando o que eu estava com isso. Eu quero dizer, quem é o Sr. Aveline para mim? Ah, doido. Você não gosta do seu nome? Eu não vou falar isso aqui. Don't make such a big deal. É só um presente de um amigo. Para um amigo. Eu pensei sobre você quando eu o encontrei. Talvez isso fosse fúlido. Eu posso apreciar isso. Então, acerte-o sobre esses méritos. Nada mais. É... Uma espécie boa. Ah. Você sabe que o Orlesian Smith põe o nome do Sr. Aveline em cada segundo peço de arma. Ah. Isso não realmente belonged to ela. Isso agora. Ah. Por isso que a parada se chama Aveline. Por causa de uma guerreira lendária. Que... Ah. Pode crer. Eu não tinha ideia. Os ferreiros em Orlesian colocam o Sr. Aveline em todas as armas. Eu pensei que fosse para ela. Beleza. A amizade melhorou. Vamos lá colocar o negócio da patrulha aqui do namoradinho dela. Ei, Donnick. Whose pucker have you been greasing to get high town? What? You're daft. I'm working those skinnings across town. Says here you're guarding the square. Always been a make-work job that one. You someone's pet. Check your eyes. It's a mistake. Says the pet. Ah lá. You've got to be kidding me. What did I do to get that post? Ele não gostou de ter sido mandado para algum lugar que ele não queria patrulhar. Vamos falar com a Aveline. Donnick thinks I'm punishing him. But Hightown has a safe patrol. A reward. You wanted his reaction. All right. I can fix this. I need... I need three goats and a sheaf of wheat. Okay. You'll take them to his mother. It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Hold a moment. You're sweet on the boy. So help me, whore. I will break you. Oh, this is glorious. All this flailing is her idea of courtship. Caramba. Bom, por que não falou? Aveline, you know you can talk to me. What am I to say? That a grown woman can't speak her mind. I've been focused on being captain for so long. That's all I know. I'm confused. Wasn't Lady Manhans married already? That was a long time ago. It was easier. More seemed to be. Olha, ela tem ficado sozinha todo esse tempo. So you've been by yourself since we came to Kirkwall. Wait, you've gone four years without. You must creak like a rusty hinge. Encerrujada. Many people have their lives because of me. But poor you. No life of your own. We both place others above ourselves. I happen to do it clothed. You're splitting hairs, but wishing someone would split yours. I've had enough of your loose lips. Like many, I'm sure. Oh, touché. Prig. Slattern. If I might put this back on track. A Isabela não perdoa. Ela não perdoa ninguém. Ah, olha. Foi difícil pra você, né? I can't imagine you having trouble speaking your mind. The guards are in my care. I hurt when they hurt. But Donnick. I want him to know that I feel. But if something happened to him. Something already happened. And he's fine. If it made sense, I wouldn't need you. I feel paralyzed. I hate it. Ah. Ah, tá bom. Fala pra ele. Eu poderia contar pra ele. Ah, se você precisar, eu ajudo. Well, this little dance certainly isn't helping. So what will? I'm the captain. He's my guardsman. I can't get past that. So go out. Get him drunk. Shame is a great equalizer. What? Just go out somewhere. Like it's that easy. Ah. Sim. Chama ele pra sair, porra. What? Too simple. Tell Donnick. Invite him to the hanged man. Don't tell him about me. Make something up. It's a surprise or just you or a group. Anything to get him there. He's not like the others. I don't want him to think he's meeting the captain. Tá bom. Tá bom. Caramba, a amizade com a Aveline tá no máximo agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Transfere dano que o Hawk toma pra ela. Caramba. Isso aqui é muito bom. Beleza, então tá. A Aveline. Vamos avisar pro Donnick que ela quer ir em algum lugar com ele. Convidar ele pra beber, sei lá. Vão dar uma bebida. Vão me encher a cara. Tá bom. Convencemos o cara. Ok. Agora a gente só tem que fazer com que o encontro deles lá no pub dê certo. Deixa eu ver se não tem mais nenhum diálogo com ela. Acho que não tem não. Olá, Hawk. Não. Bom, vamos vazar. Eu vou direto no The Hanged Man. Essa quest da Aveline e do romance dela me deixou interessado. Vamos direto lá. É a noite? É a noite. Vamos lá. Cadê a Aveline? Cadê a Aveline, porra? Aê, vamos lá. Essa quest dela, ela é muito legal. Ela precisa de alguém, né? Ela tá sozinha, coitada. Eu... Você vai primeiro. Eu vou estar aí. Só não diga-lhes que isso é sobre mim. Ihhh. Maldita cigarra, galera. Vou ter que fechar a janela aqui. Puta que pariu. Outra round? Fica sim. Olha ela lá. Do nada, uma cigarra começou a cantar na minha janela aqui. Foi mal. Se sair no microfone, a culpa é de vocês. Então, Aveline é ótima. Olha, se isso fosse tudo um plano para você chegar perto do capitão, talvez você deveria apenas falar com ela. Não, doido. Eu quero dizer, como triste seria se você precisasse ir entre eles. Tinha um pouco de fundo. Eu tenho que ir. Obrigada pela bebida. É, é, é. Puta merda. Ela não entrou. Eu vou ser duro com ela. Sem desculpa. Arranja a patrulha. Então eu vou esforçar o caminho e você falar com a Donnick. Pôr você em perigo só faz isso pior. Você fez isso meu problema. Eu estou fixando. Muito bem, Hawk. Você foi esforçado. Você esforçou a rua na costa do amado e eu... vou viver para desculpar isso, tenho certeza. Vamos ter que fazer A gente vai ter que limpar A patrulha Pra ela poder falar com o namorado dela Vamos tá levando aqui Alguém, deixa eu ver A Isabela vai porque ela é ótima, cara Vem o Enders, vai Vamos ter que limpar A A área de patrulha dela Pra ela poder falar com o cara Que talento eu pego aqui, vai Martir Isso é bom e ao mesmo tempo não é Vamos pegar Eu não preciso de Greater Hill Vamos pegar Glyph of Binding A paralisia dura mais E eu pego mais inimigos com a paralisia Vamos lá The Wounded Coast Depois a gente faz a quest da Meryl Vamos ajudar a desgraçada da Aveline E o namoradinho A mulher é a capitã da guarda, doido E ela não conseguiu falar com o cara Até o Enders ficou curioso com essa relíquia Que a Isabela É, perdeu por aí Essa relíquia deve ter a ver com a quest da história Com os Punari Com certeza ela fez alguma merda Perdeu uma relíquia que era importante Ih, Fernandinha Tá cheio de Mabari aqui pra você Caramba, a quantidade de cartão Cachorro, doido Vamos usar um negócio aqui pra prender eles Agora eu prendo três inimigos com a minha Com a minha magia Eu acho que eu vou deixar ativado o Death Siphon com o Enders Pra gente poder pegar magia quando mata bicho, né A Meryl não desativou a parada dela Não vou deixar ativado, não Sinal de fogo, vamos lá Tá indo Ela não sabe flertar, doido Ela não sabe fazer o flerte, coitada Acho que eu vou deixar isso aqui ativado pra... Caralho A quantidade de bandido Raios Petrifica Blood of the First Vamos usar Blood Magic aqui no meio Dá muito dano, cara A Meryl é muito forte, cara Dá pra combar com a Meryl Umas habilidades muito fortes Isabela, desarma aqui Vamos lá, Aveline Próximo Fala direto com teu marido aí, logo Se não for certo A bleda pode ser muito lenta A crença é um passo vital Que pode fazer ou romper uma esfera Certo Uma bleda para todo o motivo O que você acha? A bleda? Eu estou desculpando, capitão Eu desculpei um pouco Certo É, claro Caramba, ele não tá nem aí Ah Pai Ele não tá nem aí, doido Ela tá falando de lâminas com ele E o cara tá tipo Porra, o que você tá falando, mulher? O que tu quer comigo, mulher? Eu peguei uns itens Deixa eu ver aqui Mana e estamina Ah, pronto Resolvi o problema de amuleto do Enders Eita, cheio de cachorro aqui, doido Sai fora Cheio de dog, perigoso Cheio de bandido Olha quanta gente eu consegui paralisar, mano Eu vou ter que finalizar esses caras aqui Vamos lá Agora a raia em todo mundo Dano em área É muito dano Apareceram uns magos aqui, doido E agora? Como é que a gente faz? Vou petrificar você Filha da mãe Eu preciso pegar a habilidade de regen Com a... Com a Meryl Senão ela não consegue se curar Maluco? Que porradaria insana, cara Ornated Ring Vida e ataque Isso é bom Defesa Vou colocar na Isabela Pronto Vamos lá Aveline Fala com o homem, Aveline Diz pra ele o que tu quer Fala logo Você vai me agradecer mais tarde Eu acho que você vai vir Eu acho que você vai vir Quando tudo está em abril Você vai me dizer Alguém alguém me diga o que está acontecendo? Você é um velho Coisa de... Oh, take a hint E bend her over a basin, will you? Capitão? Eu... Devemos voltar para a barrax Eu pensei que nós fomos amigos Amigos? Às vezes push Eu... Eu tenho que fixe isso Ele vai fazer uma compreensão E pedir uma transferência E? Você Você está vindo para a barrax Para explicar Por que você colocou ele no lugar Double time, Hawk Ou seja, me ajuda Ah, cara Aveline Foi necessário, né? Você nada de falar com o cara A gente brigando aqui Morrendo Acho que o certo é só ir embora mesmo Bom Fomos cupido por um dia, né? Acho que já chega, né, Aveline? A gente tem que ajudar a Meryl agora Eles vão entender, doido Para de se preocupar Você é o seu capitão, não um goleiro Eles esperam que você tenha sentimentos Não se eles ficam na parte do trabalho Você não sabe isso Eu não vou ser tão estúpida De novo Minha desculpa, Sr. Arhawk Mas eu preciso de um momento Com o capitão Guardsman Donnick Por favor Ih, tão rindo Deu certo Deu certo Deu certo, cara Finalmente, mano Deu tudo certo Foi legal, vai A gente ajudou um ao outro Deu certo Deu certo Teve um momento que eu achei Que você não ia conseguir Sim Ah lá É, bate primeiro, né Porque eles podem estar se divertindo Aí dentro É, um pouquinho de rivalidade No mata, né Mais uma quest com ela, doido Ah, vamos lá Tomara que seja rápido Ok Ok Eles querem mudar a roupa da guarda Troublehawk Parece que você tem o suficiente Você não sabe a parte disso E por que você não, por favor Por que você não está no fundo Em problemas dessa cidade Claro, você faz bem Mas pediça um título Pegue um trabalho A guarda está sempre olhando Ah Você é cap... Eu não vou ser escroto Eu pensei que eu estava indo bem Você está entediada Come on now Você realmente prefere Que os troublemakers Estarem de casa Tudo bem Então talvez eu não quero Ser completamente Deu de negócio E eu não mesmo Eu não quero dizer você Mas algumas pessoas Eles vão continuar Sem regard E então Actam surpreendidos Quando alguém Starta o círculo Há notificações Você sabe É worth saying Ok Acabou Acabou Isso foi só pra reforçar A amizade com ela, né Bom Vamos estar fazendo A quest da Meryl Agora Talvez eu tire A Isabela Já tivemos Nossa cota De De Isabela, né Por agora Vamos trocar aqui Vem a mim Varick Faz um tempo Que a gente Não leva O anãozinho Com a gente Pega mais destreza Aqui tem o que Pra pegar Mais dano Do Backlash Archer's Lens Isso vai dar um dano Bom, não vai? Storm Arrow Isso aqui reduz O movimento dos inimigos Isso aqui é bom Vamos lá Vamos ver O que que deu No espelho Da Da outra A gente Provavelmente Vai ter que convencer A A Kipe Maretari De que ela Não tá fazendo Nenhuma merda Demoníaca Cara, o que que é isso? Ah, o cajado Que eu não posso usar Beleza Vou poder usar depois Ela foi visitar o jardim Achando que era permitido Caramba, mano Eu adoro a Meryl Eu adoro ela Ela reclamou Que ninguém visitava O jardim É porque era privado E ela tava lá Cercada de guarda Delish Tattoo Que isso? Que que é isso Que a gente catou? Isso é um item Da história Plot Vamos ter que entregar Pra alguém Ah, será que Os delish Vendem item pra ela? Vamos dar uma olhada Vendem gifts Vende Hala carving Eles vendem coisas Deixa eu ver aqui as paradas Defesa Resistência Nature Segure Quest Updated Ofereço uma Estatueta De Hala Pra Maryl Depois tem que dar Pra ela Isso Depois tem que Entregar pra ela Vamos falar Com a velha Você consegue, Maryl Go on I'm with you O que que é O que que é Essa tarefa aí? O que que é Um Aro Lean Home O que 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 está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Então ela tem o direito De invocar essa parada Bom Obrigado Um Um Varteral Caramba Carai doido Um Varteral Um Varteral É aquela É aquela criatura Que os elfos Utilizavam No passado É pra onde Que tem que ir? É pra cá É pra cá Recently Open Passage Pra onde que dá Isso aqui? Ah Isso aqui é pra Ir embora Beleza Elf Root Será que Eita Morto vivo Maluco? E taca-lhe Blood Magic Nos bichos A mesma caverna A mesma caverninha Galera Um amuleto Mais ou menos Eu posso voltar Pra cá Eu posso vir direto Pra cá Acho que é É perto Aqui né Eita Porra O Varick Tá apanhando aqui Eu tô sem tanque No grupo né Ahn Stuna Maluco A Mary utilizou Ah lá Me curei Pronto Binsnare Cê tá doido? Uma aranha Pior do que a outra Um caçador Morreu aqui E a gente descobriu E a gente descobriu Ok A gente conseguiu uns itens Aqui De quest A Keeper mandou Os elfos Recuperarem Artefatos E morreu todo mundo Esse bicho Esse bicho É perigoso Desde o primeiro jogo Lá O Varteral É extremamente perigoso Ah meu Deus do céu Quantidade de bicho E a gente descobriu A gente descobriu o rock tem que tancar essa porra aqui rapá quantidade de aranha oricalcum oricalcum é útil glitter dust abriu o baú deixa eu ver um negócio spirit damage fire damage esse cajado é bom pra você nossa é muito bom pra ela isso aqui é muito bom pra ela mais um caçador mais um amuleto caramba os amiguinhos dela caçadores tudo morto no caminho coitada tem um vivo is someone there it's safe you can come out oh doido é a maryl não a gente não vai te machucar caramba o que que a maryl fez em que será que você fez maryl fodeu o vateral maluco petrifiquei ele vai vai vou desativar essa merda aqui pra não morrer quase que eu fui embora o rock tá batendo o veric vai morrer coitado o enders tá quase indo pro inferno peraí tomamos pedrada vou tacar raia em área aqui a maryl não consegue se curar coitada desativa isso aqui eu vou morrer ele morreu também conseguiu matar o vateral caramba foi difícil a luta garoto morreu garoto morreu por que ele correu o que ele correu o que você fez para assustar esse homem a morte eu vou te dar um contato isso tem a ver com os demônios e com o desfavio de seus braços não se culpe 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 ele foi mais mais medo de mim do que o vateral paul não era como os outros ele era city-born ele foi desfavio de seus braços do denarum e nos encontrou eu pensei que se alguém entende ele Caramba, mano. Só deu merda, galera. Só deu cagada. Filha de tesouros. Ponycut. E dinheirinhos. Bom, eu vou encerrar por aqui. Próximo episódio a gente vai estar indo lá na Keeper Maretari e falando com ela. Fui!